Bruxos e Fluxo. Jogo bom e com emoção até o final. A primeira chegada foi do Fluxo. Falta perigosa no ataque. Vitor bateu e o goleiro Rodrigo foi buscar. O Bruxos tentou responder com o Lucas. O jogo era pegado. Os times disputavam a bola a cada palmo do campo. Vigi bateu bonito e carimbou a trave. Na sequência, Vitor pegou bem na bola e fez um golaço. Veja novamente. Não deu nem tempo do Bruxos reagir. Adriano fez linda jogada e abriu 2x0 no placar. Fim de primeiro tempo. Na segunda etapa, o Bruxos começou em cima. Tico bateu para a defesa do goleiro. Rafael chutando passou perto também. Mas a noite parecia ser do Fluxo. Ronaldo cortou para o meio e fez esse golaço. 3x0 Fluxo. Em seguida, começou a reação. Tico pegou bonito de primeira e descontou. 3x1. O Bruxos se animou e foi para cima. Vigi levou perigo. Na sequência, Samuca foi puxado. Falta perigosa. João Vitor cobrou e fez. 3x2. A partir daí, o bicho pegou. Mais uma falta para o Bruxos. E de novo, o João na cobrança. Ele bateu e Edi desviou no meio do caminho para empatar. 3x3. Jogaço. Samuca foi derrubado. E na sequência, o adversário chutou a bola nele. Cartão vermelho direto. Nos minutos finais, com um a mais em campo, o Bruxos foi com tudo. Vigi, em duas chances, quase virou o placar. No último lance do jogo, tiro livre para o Bruxos. João foi para a cobrança e acertou a trave. Fim de jogo, tudo igual, 3x3, um ponto para cada lado.